Com recursos do Sistema Único de Saúde, 18 municípios catarinenses devem receber mais de 28 milhões de reais para a implantação do projeto Rede Segonha em 24 hospitais e maternidades. Grande Florianópolis, Planalto Norte e Nordeste já integravam o projeto, que deve agora se estender a todas as regiões do estado. Nós pretendemos alcançar o teto, que é alcançar os 75 milhões que o Ministério da Saúde tem para oferecer para Santa Catarina para bancar a infraestrutura e melhorar a humanização do parto no estado de Santa Catarina. O orçamento deve ser destinado a construção de UTIs neonatal, centros de parto normal e leitos especiais para gestantes de alto risco, além de políticas públicas para o atendimento pré-natal, durante o parto e após o nascimento do bebê. O Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina será um dos beneficiados. É muito importante esse projeto da Rede Segonha. O hospital universitário hoje atende, como todo o estado de Santa Catarina, na parceria com a Secretaria do Estado de Santa Catarina e também reforçando a política de saúde pública. Com a Rede Segonha, o estado pretende investir na humanização do parto, garantindo a mulher mais cuidados e menos intervenção. Tudo para tentar reduzir o alto índice de cesarianas aqui em Santa Catarina. Atualmente, elas são a escolha de mais de 60% das gestantes. Nós temos como recomendação teórica e científica do próprio Ministério da Saúde, aceito mundialmente, um índice máximo de 35% de cesáreas em hospitais que atendem gestação de alto risco. Obrigado. 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 Obrigado.